A CIDADE NO BRASIL Vença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vamos comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha. Quer saber de uma coisa que o migalinha foi quando... Quando sua mãe... Sua mãe coisou. Não foi, Zé? Foi. Ah, foi. Você não sabe nada, coial. Você tava nascendo com ele. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Vai ser o nho-nho. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagina, imagina vocês se nós ganhássemos na loteria espiritiva. Veja em que situação me colocou. Com essa que ele devia ter casado. Rica, bonita e a gente não precisava passar por tanta vergonha. Agora é tarde demais. Fecha por minha conta. Então pra onde agora? Ela vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Harta. Ah, tá bom. Quando precisar de alguma coisa, tá as ordens aqui. Muito obrigado, seu Pedro. Então até logo. Até outro dia. Até outro dia. Até logo. Até logo. Esses moços, meu filho, tá cagado. Calma. Vou buscar-lhe um calmante. Eu já tomei calmante hoje, mas calmo não posso ficar. Eu estou calmo. Bom dia. 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 Mas que diabo será que ele leva naquele saco? Vai ver a verdura. Às vezes ele leva pra mim lá na igreja. Seu Januário, dá licença? Pois não, hein? A casa é sua, Pirola. O que é que ele traz aqui? Seu Januário, eu ganhei um presente, viu? Ganhei um saco cheio de dinheiro em pé na boca. Ora, desculpe a minha preocupação e a minha distração, por favor. Vamos sentar, vamos sentar. Mas como nós estávamos conversando, eu ganhei esse saco cheio de dinheiro. E falando lá com o meu filho Zé, nós pensemos em trazer esse dinheiro aqui pro senhor guardar. Porque a nossa casa só tem tramela, não tem fechadura. É, o senhor fez muito bem. Fez muito bem, compadre. Olha, o dinheiro seu está em boas mãos. E o terá de volta a hora que quiser, só precisar. Sim, senhor. Mas olha, acontece o seguinte. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho esse dinheiro aqui. Porque alguém sabendo, eu estou correndo risco de morte, não é? É que nem eu lá em casa. Eu falei pro Zé, né? Eu disse aqui, nós vamos morrer tudo. Porque eu ficando com esse dinheiro lá, eu vou morrer. E antes que eu morra, então é melhor que morra o senhor. Mas o que? Meu compadre, Pirola, o senhor quer que eu morra? O que é isso? Não, nada disso. É que eu embaraiei aqui. Eu não quero que o senhor morra. Eu não quero que morra nenhum de nós dois. Ah, bem, bem, entendi, entendi. Graças a Deus, agora eu estou estudando. Muito bem. Onde é que você está estudando, compadre? Eu estou com a dona Josefina. É? Ela é boa professora? Não, não. E ela não é professorinha, não. É uma mulher especial. Ah, estou notando. Ela tem muita inteligência. Pena que ela não enxerga bem. Só isso. Ora, ora. Manda ela comprar um par de óculos? Ora, você não conhece a minha mulher? Tem três. Três? Três óculos? Três. Mas para que três óculos? Um para enxergar de longe, outro para ver de perto. Ora, ora. E o outro? Para procurar os dois. É, meu compadre, você é ótimo. Você agora leva esse saco de papel velho e o de dinheiro fica aí. O senhor guarda, então. Por favor, eu vou guardar no copo. Até logo, Sopato. Até logo. Até logo, Pirola. Leva isso embora. Leva que eu não quero assumir responsabilidade. Ora, Pirola. Não me faça confusão. Não me venha com essa conversa fiada. Eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Nossa, mas o senhor fala isso. Esse senhor também não sabe nada. Se mete na conversa. O senhor ficou com o meu dinheiro. É isso? Bom, o senhor tá querendo encrenca, né? Encrenca nenhuma. Isso é um falso testemunho que você tá... O testemunho é os coletes da sua avó. Eu vou na polícia. Precisa dar o jeito do seu januário, seu delegado. Ele ficou com o meu dinheiro e vai roubar todo o povo da vila aí. Ah, não é tanto assim, não. Não é tanto assim porque o dinheiro não é do senhor. Mas o meu eu quero.